Meu Deus, eu não escutei esses pôs-se caro pra dentro. Não escutou? Mas eu tirei o aparelho. Não tô escutando nada. E eu tudo certinho? Tudo. Então, ó, eu já vou dormir. Eiva! Vocês vão assistir televisão? Não, não é. Vai. Você vai dormir? Sabe quando que eu fui dormir essa noite? Que hora? Sona. Hã? Era quase uma hora. Da manhã? Deitei na cama. Hã? E porque eu deito. Mas deitei, quando eu nadaria a pouco, eu já apaguei. Essa noite, eu fui doidado. E quem vive? Dormi. Ah, lá. Aí, joelho de taracu. Viu? Aí, levantei pra ver que hora que era, né? Era meia-noite e meia. Aí, levantei tudo, fui no banheiro. Aí, depois voltei lá. Aí, deitei. Quando foi, deram a pouquinho, já apaguei. Tava sem sono. E aí, acordei e era... Acordei, eu acho que era... Ah, quase oito horas. Oito horas? Rapaz. É, não dormi? Fiquei quantas horas acordado. Bom, escuta. Ó, vocês se viram. E aqui, essas lâmpidas aqui, eu vou apagar. Ah, eu pus uma lâmpidinha lá pra vocês. Vem, Vem. Do céu, gente. A Ana veio dormir com o vovó Anésio. Ai, só risada. Só risada e mais risada. Ei, sim, vovó Anésio. O que que é isso? É uma lâmpada. Olha, ó. Ó. Aí, ó. Aí, ó. 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 Você vai me emprestar essa lâmpada? Ó. Não, às vezes vocês apaga a luz, fica com coisa aí que fica escuro pra deitar. Então tá lá, deixa acesa, depois é a hora que vocês for dormir. Vocês que sabem que jeito vocês querem deixar. Ó, tá tudo em hora. Tudo em hora. Ó. Tchau pra vocês. Dorme com Deus. Almei. Será que vai dormir lá? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos me deixar só assim, ó. Não, não, ó. Tá bom? Pode deixar, pode deixar. Pode deixar perto, não tem calma lá, não. Mas já foi dormir. Vai lá, vai lá dormir. Vai lá dormir. Eu vou. Pode ir. Ai, que porra. Vocês querem assistir? Não, não. Nós vamos dormir. Vamos dormir. Eu também. Vocês vão assistir? Não, vamos dormir. O que é, mãe? Depois... Depois você me conta como é que foi. Ah, vai. Toma. Olha, tá escutando bem, né? Tá escutando. Tá acendo luz isso daqui, ó. Acende aqui atrás de você. É, as duas. Vou apagar aqui, ó. Ó. Essa lâmpada é aqui, viu, ó. Ó, é aqui em cima, aquela lá. Tá bom. Vocês se viram aí. Agora tem o lampiãozinho. O lampiãozinho. Se viram. Ó, essa porta aqui eu vou deixar só assim, ó. Ó. Vem. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite pra você também, ué. Alá, 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 alá. Alá. Tá eu e a Ana na expectativa aqui de ver essa cena. Ah, não pode perder um trem desse, né, Ana? Não, eu tô. Ó. São mais de, acho que, mais de dez anos que eles não dormem juntos. A gente conseguiu armar uma dessa pra eles dois. São mais de dez anos que eles não dormem juntos. Ah. E outra felicidade da avó, do avô. A avó, não sei, mas do avô. Do avô, da avó, não, mas do avô. A expectativa é boa. Ele vai que vai, viu. Só quero ver a seninha dele ir pra caminha com ela. Felizinho de tudo. Tem um jeito que ele tá. Ele tá tão feliz. Tão feliz. Tão feliz. Tá. 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 Ele tá. Ele tá. Ele tá olhando aqui. Boa noite. Boa noite. Ah lá, lá, trancou. Trancou a porta lá, trancou aqui também. É, agora, gente, é só a festa. Agora é só a festa, gente. Deixa os dois lá se entendendo. Vai dormir na cama do vovô. Vai dormir na cama do vovô Anésio hoje. E aí, Aninha? Você viu que tem um... Tem um vídeo que o vovô fala que de vez em quando aparece um cara que dá uns murros na cabeça dele. Tomara que hoje ninguém apareça, né, viado? A bola tá me batendo na cabeça. Amanhã, Ana, fala assim, tomei umas tapadas. Ah, é o cara da mula sem cabeça. Ai, gente, só risado. Não, só risado. O vovô e a avó. Boa, teuzinho. Ele deixou até um lampiãozinho pra nós aqui, tadinho. Ah, a fofura dele. Ah, é bom, viu, Ana? É bom. Eu vou te ajudar. Vou te ajudar aqui, ó. O que a gente faz? Tira esse lampiãozinho daí. É aqui, ó. E a gente colocar esse lançol aí. Olha o aquecedor aqui pra nós colocar depois, ó. Esse aquecedor é bom. Ele não para, esse daí. Deixa eu puxar aqui, ó. Pera aí, pera aí. Vem pra cá. Aí, ó. Aí. Aí dá pra ir até lá, ó. Isso. Não precisa de muita coisa também, não, viu? Não, só esse. Aí, ó. Só esse já tá ótimo. Fechou. Fechou. Enganchou na parede. Ixi, tá caindo. Precisava nem tempo pra entrar. Ah, minha mãe que mandou dois, três a mais. Esse daqui nem precisa, ó. Só os dois edredom. Agora, joga os dois edredom aí, né? Já dorme direto com o edredom. Mas tá aqui. É, mas vai ficar gostoso. Vai ficar quentinho, hein? Se der certo, não vai vir mais vezes, viu, pessoal? Né, Ana? É, Ana. Só pra não ver o Vanésia feliz. Eu quero ver amanhã qual que vai ser a conversa. Ah, mas tu não fica não, frescando, não. É, a avó que não vai querer se eu ficar zoando, né? Brincando, tudo. É que eu fico muito feliz, eu me emociono. Bom, gente, chegou, né? Agora é a nossa hora, né? Na cama do Vanésia, hein? Ó, capricha, hein, cara? Cara, mano. Tô brincando. Gente, um beijo. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tudo de bom pra vocês. Hoje a gente tá aqui tentando de alguma forma fazer com que meu avô se sinta bem, se sinta alegre, feliz, que dê tudo certo. Quem sabe depois de... Ô, gente, vocês não tão entendendo, né? Mas eu vou explicar pra vocês. Vocês conseguem... Nem eu tô entendendo. É mais de 10 anos que eles não dormem juntos. Mais de 10 anos. E a gente conseguiu. A gente conseguiu, cara. Uma brincadeira. Não, mas isso não. Se for assim, vai ser assim. Entendeu? Entendeu? Ela fala que é chantagem. É, mas também tô sendo obrigado à força. É, mas ela quer, entende? Ela quer, mas não tem como falar. Tá bom, vai. Entende? Cara, só quem vive mesmo pra poder falar o quanto desafiador é fazer com que as coisas dê certo. Mas assim, uma coisa que eu tenho que dizer pra você. O amor venceu. Tá ruim pra você? Vai reclamar com Deus. Manda um e-mailzinho na ouvidoria de Deus lá. Ele ajuda você, entendeu? Porque é ele que é o maior. Então, toda vez que tá ruim, eu sempre ajoelho e peço pra Deus. E eu venho pedindo pra Deus me ajudar. Ó, ó, ó. Ó o resultado aí. Entendeu? Ó o resultado aí. Minha avó com meu avô juntinho. Que Deus abençoe. Deus é maior que todo mundo, viu? Não adianta querer ser maior que Deus, não. Se ajoelha e seja humilde, porque Deus, ele é, ele é sim. E sempre vai ser. O que cuida de todos nós. Acredite mais nele. Entregue mais pra ele. Beijo no coração de todos vocês. Espero que vocês tenham uma noite abençoada. Abençoada, né? Como que vai ser a do voalés com a voosa? Um beijo no coração de todo mundo. Tchau. Tchau. Tchau.